Boa noite a todos e a todas, cumprimentar com o secretário Ribamar, secretário de infraestrutura, a quem cumprimento todos os demais secretários. Não estou vendo nenhum vereador, então eles que são os homens da liderança do povo, não vêm aqui, não participam das inaugurações. Bem, hoje nós estamos aqui inaugurando aqui os bairros São Francisco 1 e São Francisco 2. Em 2016, quando eu fazia campanha, na primeira campanha para a prefeita aqui em Uruçuí, a gente tinha muita dificuldade e muitas das ruas nós não conseguimos trafegar. Nem de pé, era impossível. E eu, naquele tempo, na campanha, eu prometi que ia melhorar o urbanismo desse bairro. Na primeira administração fizemos alguns calçamentos, houve aí umas emendas parlamentares, fizeram uns calçamentos que não valem nada, um negócio só para pegar o dinheiro. E nós fizemos agora aquilo que o povo merece. Uma obra importante, uma obra bem feita, apenas que está faltando só fazer os meios fios para terminar. É o asfalto aqui desse bairro. Como o Ribama diz, o principal ou o mais importante está feito. É o asfalto na rua. Você hoje trafega, sobe aqui com qualquer carro, que não era todo carro que chegava aqui e subia. Até de pé tinha rua que não se passava. E eu prometi ao povo daqui desse bairro que ia fazer isso e quero entregar a obra. Vocês merecem. Como estou morando agora num bairro muito bom, um bairro completo de tudo. Porque antigamente, o que era a briga aqui? A briga era por água, a briga era para iluminação. E nós mandamos fazer tudo isso. Em parceria com a GESPISA, nós colocamos água. Em parceria com a Equatorial, nós colocamos a energia. E hoje está aí o bairro totalmente com iluminação, com água e com asfalto. Então, eu só queria dizer a vocês que o que eu prometi em 2016, realizei agora tudo. Eu vou talvez sair da prefeitura no próximo ano, no final do próximo ano. E com todas as minhas promessas realizadas. Cumpri todas. E esse aqui, nós investimos R$ 4.198.285. Bem, aí vocês veem que o município fez tudo isso com recursos próprios dele. Não foi emenda parlamentar, nem emenda de governador, nem nada. Isso aqui são os recursos que nós arrecadamos através do ICMS, através do ISS, através da receita própria do município, IPTU, esses negócios. Então, nós trabalhamos honestamente, arrecadamos os dinheiros, fazemos as obras e pagamos aos fornecedores. Não devemos nada. Isso aqui já está tudo pago. Então, falta só eles botarem o meio-fio. O que o Bama já falou desse negócio desse lote? Olha, isso é um problema muito sério. Isso aqui, como é esse negócio, desde a anarquia que fizeram no tempo da distribuição dos lotes aqui desse bairro. Quem foi que fez essa anarquia? Prefeitos anteriores. Que não queriam nada, não sabem nada administrar, só faziam anarquia e distribuíram isso aqui. Olha, isso aqui, o que o Matu está falando, está tudo mais ou menos. Um lotezinho de nove por dez, dez por dez, aquele negócio todo dia. O pior que eu acho é ali em cima as chácaras. Se você pegar do município e dar dezesseis hectares para uma família, isso aqui é um erro. Porque o Urussuí vai crescer. O Urussuí está crescendo. E está aqui. Onde é que vai botar a gente? O camarada com a chácara que tem dezesseis hectares. E lá são dezenas e dezenas de chácara. Onde é que ele vai crescer? Não vai crescer? Quer dizer, é o que eu digo sempre. Os prefeitos, um bocado deles anteriores, não tinham mentalidade, não têm mentalidade, não merecem ser prefeito em lugar nenhum desse país. Porque são pessoas que não sabem administrar coisa pública. Não sabem como é que crescem. Bem, eu estou dizendo, o cara não tinha trabalho para onde o povo. Ele tinha que dar um lote para ver se conseguia um voto. Ou voto caro. Um voto que custa dezesseis hectares de terra, doutor. O quanto não é hoje? Então, está vendo aqui. Aqui, o quanto é o lote que está sendo vendido? Você está dizendo aí que o lote aqui hoje é trinta mil reais. Então, quando começou isso aqui, era quinhentos reais. Mesmo, no máximo. E aí? Já está trinta mil. Aí eu digo a vocês. Eu, sim, fui o prefeito que mais enricou o povo de Urussuí. Porque aonde eu boto o asfalto, todo imóvel valoriza muito. Começou isso lá na Rua da Areia, que é o bairro mais velho que tem lá. E aqui é o mais novo. E lá na Rua da Areia, eu comecei a calçar. Aí começaram a vender as casas lá, que estavam valorizadas. E comprava aqui o terreno no Alto Bonito. Eu tenho um cidadão que disse. Eu vendi minha casa aqui na Rua da Areia por cinquenta mil reais. Aí comprei um lotezinho lá no Alto Bonito. Construí uma casa e já encontrei hoje cem mil reais. Então, esse terreno aqui, duas semanas atrás, ou três semanas atrás, era três mil, cinco mil reais. Hoje estou cobrando trinta mil. Isso aí é uma forma de enricar os moradores do município e o povo, às vezes, não percebe isso. Está todo mundo rico hoje. Porque se você tinha uma casinha, era coberta talvez de palha ou de telha ruim, aquele negócio ali, na hora que a gente passou o asfalto, aí o negócio valorizou. Todo mundo quer morar naquela rua, porque está linda, está bonita. Asfalto, água e energia. São as três coisas. E isso a gente faz constantemente o que é que eu fiz. Quando você viu as reportagens aí, é o seguinte. O que é que eles dizem, os repórteres? Doutor Wagner revolucionou o Urussuí. Mas foi uma revolução mesmo. Uma revolução para quê? Para o melhor. E o povo hoje tem que entender isso. E tem que pensar bem que vem eleição aí para o ano. Não repita os erros que já cometeram no passado. Saiba escolher aquele candidato. Candidato que vai trazer ainda mais progresso para o nosso município. Não candidato que vai usar o nosso município para crescer. Então, o povo tem que atentar bem e ver isso no dia que votar. Aí, toda hora, todo mundo pergunta, quem é seu candidato? Eu não tenho candidato. O meu candidato é o candidato de vocês, do povo. Eu vou fazer umas pesquisas e o que o povo quiser, eu vou apoiar. Certo? Isso é que é o candidato. Vamos botar candidato de bolsa, aquele negócio de... Não, doutor, você eleve qualquer um. Não. Eu vou eleger o candidato que o povo quer. Agora, durante essa campanha, eu vou esclarecer. O candidato tem que ser melhor para o Lúcio e tem que ser esse e esse assim, por causa das tais qualidades. Isso é que precisa ser esclarecido para vocês. Há essa mania besta de vender voto. Rapaz, você vende o voto, vai sair do quê? Sei lá, 50 reais, 100 reais. Eu nunca comprei voto, eu nunca dei. Aí, o que é que tem? O que ele está fazendo com aqueles 100 reais? No outro dia, tu acaba ele. Então, tu tem que botar um prefeito que vai continuar o progresso e o desenvolvimento de Uruzuí. Porque vai olhar bem para a educação, vai olhar bem para a saúde, certo? Para a infraestrutura. E aí, você vai viver muito melhor, vai viver com qualidade e vai enriquecer. Porque você vai morar, olha, eu digo todo dia. Uruzuí, daqui a 10 anos, é a cidade mais rica que tem no sul do estado do Piauí. E para não dizer, pode ser até no estado do estado, vai perder para a capital. E aí, vocês fiquem atentos. Fiquem firmes aqui. Porque aqui é um lugar bom de se morar. E vai ter valor, e vai progredir, e vai crescer muito. Tá bom? Pois está. Então, muito obrigado a todos. Quem tiver lote aí que disse que recebeu, contrato de compra e venta, isso não vale nada. Não vale nada, nada, nada. Tem que ter um papel de origem da prefeitura. Se não tiver, está perdido. E aí, nós vamos agora, porque o negócio aqui está meio tumultuado, e nós temos que botar ordem nas coisas, para ver se anda o nosso município direito. Obrigado. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. E aí, no mundo... E aí, no mundo... Eu sievo, e aí, pelo mundo... E aí, né... Obrigado.